Fala rapaziada, tudo bem pessoal? Olha só, 2NC, bloqueador digital GT Plus, GP Plus, com sensor de presença digital, sem consumo de bateria, sem a perda da garantia da moto, não precisa cortar a fiação, e zero consumo e totalmente blindado em questão de água IP68, tá pessoal? Então tá aí, NC750 2019, nossos bloqueadores digital, trazendo muita segurança aí para quem tem moto de alta performance, tá pessoal? Não perde o desempenho da moto, não perde a potência do motor, não tem nenhuma diferença, o funcionamento é muito simples e fácil, basta chegar e ligar a sua moto normalmente, como você já usa hoje em dia, e a moto vai estar liberada para poder seguir viagem. Caso o bandido leve sua moto no sinal, parado, em qualquer local, basta entregar a moto para ele, que ela vai estar bloqueando com uma certa distância aí, no período de 90 segundos, tá? Podendo ser programado para 180 segundos, ok pessoal? Bloqueadores digital da linha GP Plus, aí totalmente seguro para você. Um abraço!